Bom dia, Policial Civil, Bruno José Noleto Viana Júnior, nós estamos fazendo aqui a instrução do processo 17-21-2018, que tem como acusado o Ederson Santos Martins. O senhor tem alguma relação de parentesco com a miséria de comunidade, como acusado? Não. Nós vamos fazer algumas perguntas ao senhor, as quais a senhora está obrigada a responder, o senhor não pode mentir, pode ser preso para o processo 17-21-2018, e se a condição que não deram o promotor de justiça, preso de defesa do público, se necessário, afinal, para esse clarecimento do senhor. Bom dia, tudo bom? Bom dia, doutor. O senhor tomou conhecimento desse assalto que aconteceu lá na ótica? Estou bem. Na qualidade de policial civil, pode nos relatar aí o conhecimento que tem a respeito do fato? Eu estou no dia lá, foi o seguinte, eu estava com o delegado, acho que ele até tomou café. Quando o policial Kleuber, ele, eu não lembro se ele me ligou ou se foi via rádio, ele entrou em contato comigo e informou que tinha acontecido um assalto na ótica e que um dos compasses, um deles que tinha assaltado a ótica, tinha vindo a obra, trocou tiro com um rapaz de segurança lá da ótica e ele veio a obra. Aí, diante disso aí, eu me desloquei mais do delegado para lá, para o local, que era ali de frente àquele colégio, eu não me recordo o nome, próximo do INSS. Quando eu cheguei lá, já estava todo mundo lá, já estava a Polícia Militar, estava todo mundo lá. E aí, quando eu cheguei, eu vi lá, eu tinha um corpo, tinha um cara morto lá e mais o outro que foi pego, né? E daí, quando você chegou lá, o senhor conseguiu acompanhar, constatar, ouvir ou saber de qualquer modo a confissão do acusado, de ter sido ele mesmo? E lá na delegacia, ele falou para mim, na delegacia, ele confessou para mim que os dois tinham, eles tinham vindo para cá e decidiram assaltar a ótica, decidiram assaltar a ótica. Inclusive, ele até contou como foi lá, ele disse que ia entrar na loja, né, subtrair os objetos e eles saíram da ótica, saíram da ótica, né, saíram da ótica a pé, naquela naquela direção ali do, próximo ali do INSS, né, uma travessa ali, eu não lembro o nome da rua. Quando eles chegaram nesse local, o segurança da loja acompanhou eles, estava na moto, acompanhou eles e o segurança deu ordem de parada para eles, ele aqui obedeceu, o outro não, o outro sacou uma arma e trocou tiro, deu dois tiros, ele revidou e aí um dos tiros que o senhor o segurança deu atingiu, atingiu o outro, o outro parceiro dele. Você teve contato com a arma utilizada no crime para fazer o laudo de eficiência provisória na delegacia? Tive, quando eu cheguei a arma, o local lá, aparentemente não tinha sido alterado, ainda estava a arma dele lá do lado dele. Aí eu tive contato, foi eu que peguei a arma, foi eu que tirei. E ela estava apta lá a produzir disparo? Estava sim, tinha, acho que era duas, três munições da Fagrada e uma intacta ainda. Chegou ao seu conhecimento que depois do assado lá na loja, eles trancaram as funcionalidades aí no banheiro? Doutor, depois desse ocorrido aí, eu me desloquei lá para a ótica, para pegar as imagens lá. Agora nessa parte eu não me recordo se ela se trancou, se trancou ela no banheiro, não lembro não. Esse segurança lá, sabe dizer se ele tinha autorização para a porta da arma? Até onde eu sei não, Doutor, acho que ele não tinha não. Você tem conhecimento que ele é ex-policial militar? Tenho. E ele se evadiu do local, quando você chegou ele não estava lá não. É, quando eu cheguei ele não estava lá não. Ele não estava mais lá não. Certo. Estou satisfeito, Sérgio. Tem uma pergunta sobre ele. Bom, obrigado.